MÚSICA Liga pra ele de novo? Liga pra quem, senhora? Pro meu amigo, pro Nick Deixa eu entrar na cidade que eu ligo Falta muito pra gente conseguir ver a cidade? Mais ou menos Você tá com a bolsa da mãe do Alex, não tá? Tô, claro que eu tô Se pergunta dessa, dessa bolsa, né? Já sei que essa bolsa é importante pra mãe do Alex Acho que eu vou jogar a bolsa fora Você não é nem louca Não, mas parece que pra você eu sou Olha, May, é uma tristeza muito grande, sabe? O neto da idade do Nick Não ter com se sustentar sozinho Tendo que morar com a avó É um fracasso pra uma família inteira Ainda mais que ele tem muito talento Poderia ter um futuro muito mais brilhante May O que que você tem? Eu? Tem algum problema? Não Quer dizer... Então fale, May Você sabe que em mim você pode confiar O que que está acontecendo? Eu te conheço, você não é assim É que a senhora falou na sensação de fracasso, Michele Mas é claro que ela é a família que não se sentiria fracassada Tendo um filho grande dentro de casa morando Eu não suporto a sensação de fracasso, Michele Eu não suporto a ideia de fracassar em alguma coisa que eu faça Nem eu Mas quem é que pode controlar a vida? Controlar aquilo que não depende da gente? Mas você não está falando de mim Não, eu estou falando de mim Ora, May, você não vai me dizer Que se sentiu fracassada por causa de um casamento Eternamente adiado Não, não, não é nada disso, Michele O assunto é comigo Diz respeito a mim Ora, May Não é nada definitivo, mas eu fiquei assustada O médico me pediu pra fazer uma porção de exames Testes de fertilidade Ora, May É só isso? Só? Bom A senhora diz só? Boa tarde Boa tarde Oi, Nick Alguém ligou pra mim? Não, ninguém ligou pra você Ninguém? Ninguém Dá licença May? Ele está fugindo de uma moça Voltando ao nosso assunto Que é o que interessa Você me disse que está disposta a ter um filho Eu sei Mas também sei que esse projeto Não é exatamente o mais importante pra você Nem o mais imediato Sim, mas só de pensar que o resultado pode vir dizendo Que eu não sou capaz de ficar sendo É só de entender, Michele May Estou atrapalhando? Não Não É, canta Ele está cantando direitinho Você vai mesmo então pra amanhã, Simone? Ah, eu vou, Carrie Eu já confirmei Vão comigo? Tô falando sério Vão comigo Vai ser divertido Não, Simone, muito obrigada Mas eu não sei se você sabe Eu não gosto de ver o mesmo filme duas vezes, entendeu? Você acha mesmo que eu vou atrás do Nick? Eu tenho certeza Não vou não, querida Não vou mesmo É que pra mim essa altura é muito mais cômodo ir do que ficar Olha como é que tá a minha vida, Carrie Eu tô com as malas aqui na sua casa Devolvi o apartamento achando que ia ficar no mínimo um ano fora Ah, Simone, por favor, para, vai Você não tá achando que eu tô com a química alterada não, né? Eu tenho certeza que você tá Não tô não, juro Eu nunca raciocinei tão friamente como eu tô raciocinando agora Mas as pessoas com a química alterada, Simone, raciocinam friamente sim Só que contra elas mesmas, entendeu? Carrie, você não parece que tem a idade que tem, sabia? Ué? Uma menina que não acredita no amor, só acredita em química Simone Para com isso Simone, se você fosse filha do meu pai e da minha mãe, você ia entender isso desde que começasse a andar Olha pros dois O que que cola ali naqueles dois? Nada Eles não têm nada a ver um com o outro Só química alterada de cada um Só isso Eu já esqueci o Nick Pode acreditar O que ele fez comigo, eu não esqueci não, não vou esquecer nunca Mas ele Tá longe Ai, que bom, Simone É isso aí Vamos jogar? Vamos, vamos jogar Vai Carol, me liga com o doutor Paulo César, urgente, tá? Por favor Bom dia, bom dia Oi, menina Oi, Roda Tudo bem? Ana, mãe, me dá logo o cheque, vai Calma, filho Cheque, cheque Eu passo o dia inteiro preenchendo o cheque Tá aqui Vai, paga a sua aula Uff Falou, mãe Vai, querido, tchau Tchau, Radá Não sei mais o que eu faço pra arranjar dinheiro Todo dia essas crianças inventam uma aula nova pra fazer O que que foi? A noite foi boa com o Elinho, Vera? Os Estados Unidos Deixa eu ligar de novo pro rapaz Eu tô nos Estados Unidos Sou louco por ti, América Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau